Não foi homem de palavra, Dom Pedro. Bom dia! Bom dia, meu povo! Saímos de Maceió rumo a Piranhas, porém no caminho vamos passar em Penedo, uma das cidades mais antigas e históricas do estado de Alagoas. Nesse momento estamos numa estradinha rodeada de coqueiro bem bonitinha e Penedo não fica muito no caminho, mas como o lugar é muito lindo, vale a pena o desvio. Fizemos uma parada estratégica na praia do Gunga, que aqui tem um mirante. Vamos subir para dar uma olhada no coqueiro lá de cima. Para subir aqui no mirante do Gunga você paga dois contos por pessoa. Ainda faz uma ginastiquinha. Na primeira curva já estamos vendo que vale a pena os dois contos, não? Esse marzão com essa cor linda aqui é um verde mais verde do que o verde do coqueiro verde. Música Já estamos em Penedo. Penedo é muito bonitinho, né? É uma gracinha que o centro histórico dela é todo preservado. Então as casas, construções barrocas, antigas, portuguesas, estão preservadas e bem preservadas. E dá um ar bem histórico, charmoso para essa cidade. Toda coloridinha. Bonita. E além de tudo ela está na beira do Velho Chico. Velho Chico, Rio São Francisco. Esse rio tão maravilhoso e importante que corta Nordeste Brasileiro e Cabarrão. Essa casa amarela bonitona aqui atrás chama-se Passo Imperial. Hoje é um museu. Mas antigamente era uma casa normal que recebeu um hóspede muito do Ilustre. Nada mais nada menos que D. Pedro II. O tal do imperador resolveu fazer um rolê pelo Brasil. E Penedo foi uma das cidades que ele visitou. E aí ele ficou hospedado aqui, nessa casa amarela. Bobo ele, né? Porque tem uma vista bem linda do Rio São Francisco ali do lado. O que não falta em Penedo é igreja. E meu amigo, você vai andando aqui pelo centro histórico, você tropeçou, caiu dentro de uma. Só que essa aqui, a Igreja das Correntes, tem uma história um tantinho mais... Peculiar. Mágica, eu diria. Música A Igreja de Nossa Senhora da Rosada, das Correntes, né? É. Ela foi construída, idealizada, pela mesma família Arada que construiu Passo ali. Família Lemos. E a igreja era a igreja da família. Essa é bem na verdade. É. Já que eles tinham muita bufunfa, nada melhor do que ter uma igreja de frente pra sua casa. Essa tal dessa família Lemos, apesar de ser endinheirada, reza a lenda que eram abolicionistas. E aí, eles escondiam os escravos fugitivos aqui nessa portinha, durante o dia, e durante a noite ajudavam eles a cruzarem o rio pra onde hoje é Sergipe, que na época era Bahia. Pra eles zarparem. Fugirem dos escravocratas. Música Dizia Dom Pedro, segundo o imperador, o local é muito bonito e creio que deverá ser aqui a capital da província. Mas esse desejo de Dom Pedro nunca foi realizado, meu povo. Porque essa cidade é uma das primeiras cidades do Brasil e ela nunca foi capital do estado. Uma tristeza que os penedenses levarão para o resto de suas vidas em seus túmulos. Essa mágoa com Dom Pedro, segundo o malvado, esse imperador. Mas ele que falou que devia ser capital... E não fez por quê? Ué, é o... Tem que ter homem de palavra, não foi homem de palavra Dom Pedro. Música Aqui em Penedo tem um monte de curiosidadezinhas singelas sobre a época da colonização dos Portugas. Aqui atrás, por exemplo, tem o oratório da Forca. Os brothers, quando eles eram sentenciados à Forca, antes de ir para o ato em si, eles passavam aqui no oratório para rezar e, sei lá, pedir o quê antes da Forca. Perdão pelos seus pecados. Perdão pelos seus pecados. E de daqui ia direto para a Forca. E aqui, na beira do Velho Chico, nesse comecinho de pôr do sol, a gente se despede de Penedo e de mais esse vídeo. Eu peço para que vocês dêem um joinha nesse vídeo. Comente o que vocês acham dessa cidade histórica de Penedo. E se inscreva em nosso canal para curtir nossos vídeos, os nossos próximos vídeos. Eu aqui me despeço. Um grande abraço. Falou. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma